Quem é o melhor piloto pra você? Acho que é o Rory. Eu destruo ele em uma volta. Ian, só sabe jogar videogame e viver nesse sonho de carros de corrida. Pai, você sempre falou pra gente fazer o que a gente ama. Sabe quanto custa um carro de corrida? Olha em volta. Esse não é o nosso mundo, filho. O que é isso? Um campeonato. Os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo. E a chance de competir numa corrida profissional. Cara, isso é sério. Isso é sério. Não, foi mal. Você acha que vai pegar um moleque que joga videogame o dia inteiro e botar num foguete que chega a 320 por hora? Ele vai acabar se estrupeando. Não vai dar certo. Piloto de corrida não são atletas de elite. Eles são uns gamers esqueléticos. É aí que você entra. É isso aí, vamos lá. Deve ser uma experiência nova pra vocês, mexer as pernas. Você vomitou no meu gramado. Durante a corrida, a temperatura do cockpit pode chegar a até 60 graus. A força G é o dobro da que os astronautas sentem na decolagem. Não dá pra ver nada. Aí, você ganha mais pontos por isso no jogo? Nossa senhora. Essa história toda é loucura. Mais de todos os nerds sedentários que você mandou, esse daí é o melhor. Conseguiu. Bem-vindo à equipe Nissan. E agora? Próximo nível. Os outros pilotos vão odiar você. Opa! Cara, qual o seu problema? Faz parte do jogo, isso aqui é corrida. Se você perde o controle no jogo, você recomeça. Se perder na pista, você pode morrer. Eu conheço essa pista. Já corri nela mil vezes. Tô gostando de ver. Tchau. 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 Tchau.